Música Minha mãe queria muito que eu fizesse música, mas eu acabei contrariando. Geralmente isso não acontece, geralmente os pais querem o emprego mais comum para os filhos, mas a minha mãe queria muito que eu fosse cantor, que eu trabalhasse com alguma coisa na música. E eu fui para a veterinária, talvez porque eu sempre fui muito tímida. E aí no final da faculdade, em 2012, eu tive um convite para cantar num casamento. E aí comecei a trabalhar com música em Salvador, fazendo cerimônias. Hoje eu trabalho numa banda chamada Maestria, e a gente faz alguns eventos em Salvador. Música Eu acho que essa chegada também já cria um pouco a expectativa da galera. Ele é meio tímido, né gente? Olha lá. Música O programa está tão surpreendente hoje, que só pela vestimenta assim não tem como a gente chutar. Não, depois da carina pode vir qualquer coisa. Então, imprevisível. Música Gente, quem está no palco agora é o Danilo. E o cara, ele entende tudo de reality musical. E o cara ainda é veterinário. Já foi até finalista de outro reality de música. O problema é que aqui, né, o número de jurados é 30 vezes maior. Será que ele vai conseguir impressionar o nosso painel? Eu costumo dizer que a música é a arte que nasceu comigo, e a veterinária é a arte que eu escolhi para a minha vida. É a arte de escutar a voz daqueles que aparentemente não podem falar, mas que encontram as formas mais generosas de se comunicar conosco. Os últimos anos foram especialmente difíceis para mim. Acho que a ansiedade, a depressão, me fizeram duvidar do meu valor como pessoa, como artista. Me fizeram duvidar até da música. E estar aqui é uma prova de que a gente sempre pode tentar mais uma vez. Então, eu sei que todo mundo já pediu, mas eu nunca pedi nada. Então, canta comigo. Ai, bonitinho. Ai, bonitinho. Que bonita a voz, hein? De repente eu tô sentindo Top 3 Que você vai se dar mal Você dá finalização perfeita Solidão Meu amor está voltando Potência vocal Daqui a pouco está chegando Me abraçando todo meu Meu A solidão é nada Você vem na hora errada Você vem na hora errada E que eu não te quero aqui Que solidão Que nada Eu preciso ser amado Eu preciso ser feliz A solidão é nada A solidão é nada A solidão é nada Você vem na hora errada Eu preciso ser feliz 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 Bem, jurado Parabéns, amigo Olha o que você fez No nosso painel Parabéns, cara Parabéns Estou muito, muito feliz E emocionado Muito obrigado E olha a resposta Aqui, cara Olha a resposta Que o painel Tem pra você Eu fiquei sabendo Que você é veterinário Sério? Sou patologista Trabalho lá em Salvador No laboratório E é isso Vou dividindo meu tempo Entre a música E a veterinária É, você viu, ovelha É veterinário, ovelha Sem jurado Você já tá pensando Em me tosquear Não se preocupe Que a gente vai tomar conta Tudo aqui A gente vai manter O bem-estar Você costuma tosquear A ovelha também? Lá Que dá uma pata Agora, vem cá É mais fácil Cuidar dos bichinhos Ou cantar Pra esse painel Maravilhoso Olha, com certeza Cuidar dos bichinhos Danilo, olha Parabéns, cara Sua apresentação Realmente foi de Arrepiar Emocionante De verdade, Danilo Obrigado, gente Vou aplaudir Porque o cara Doutor Reinaldo Deve dar um prazer Tão grande Ouvir uma voz Privilegiada Como essa Nesse palco, né? Costumo dizer Que a arte Bem desempenhada É a vazão Da inteligência Com alegria Tá derramando Transbordando O que ele tem de melhor Fico muito feliz E fico muito curioso De ver isso tudo por dentro É claro E cuidar dessa voz Quem sabe Pela carreira toda Doutor Reinaldo O senhor fica imaginando Cantando as pregas vocais Fico, fica imaginando Se você perceber A voz falada dele Tá bem distante Da região em que ele cantou Então eu não imaginava Que ele fosse com tanta facilidade Nessa região super aguda E quando eu achava Que ele ia ter um pouco De dificuldade Ele colocava um melisma Subia, descia De uma forma Que um acrobata musical Muito bom Penelma Pinova Eu estou completamente fora de mim Porque assim Você entrou e deu a impressão De que você tava assim Querendo se encolher E se encolher E se encolher E aí a sua fala foi toda Nesse sentido também De fragilidade De receio De retomada A última coisa que eu imaginava É que viesse força E tinha muito, muito amor No que você tava cantando Foi lindo, foi maravilhoso Quero muito te ouvir de novo Beijo Tudo que os jurados falaram pra você A gente vai juntar Em uma frase Vem cá Olha bem pro nosso painel Ocheiça Grande final do Pranta Convivo Parabéns, finalista Obrigado, gente Obrigado Obrigado, Francis Camilo Sucesso pra você, meu irmão Cantou linda demais Te vejo na grande final, tá? Vou lá Vai com Deus, meu irmão Sucesso pra você, finalista Agora vocês viram que é uma apresentação pra 100? Sem dúvida